Saudações, seja bem-vindo a esse canal, eu sou Cristiano Oliveira e tô trazendo nesse vídeo uma informação que é do meu colega da Rádio Guaíba, o Cristiano Silva, meu xará, que por sinal tem um canal aqui no YouTube, o canal dos dois, um canal de podcasts dele e do Geis no Lisboa, que também é meu colega. E o Cristiano Silva deu a seguinte informação, independente de quem será o novo presidente do Grêmio, ou Alberto Guerra, ou Odorico Romã Júnior, uma coisa é certa, tem um cara que não fica no Grêmio, na verdade tem mais de um, que eu vou falar nesse vídeo, mas tem um específico que não fica no Grêmio em 2023. Então, te inscreve nesse canal, vai rodar a vinheta agora, 5 segundinhos, pode contar, e na volta, quero te ver inscrito nesse canal, com o like deixado no vídeo, pra gente trocar essa ideia. Então vamos lá gente, sem mais delongas, Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, não fica no clube o ano que vem, independente do presidente que ganhar a eleição, ou do candidato que ganhar a eleição, Alberto Guerra, Odorico Romã. Não ficará no Grêmio Carlos Amodeu, que até bem pouco tempo atrás, era cantado em prose e verso, como um gênio dentro do Grêmio. Presidente Romildo Bolzão Júnior chegou a dizer, que, olha, em outras palavras, era Deus no céu e Carlos Amodeu na terra. Presidente Romildo chegou a dizer, que iria até o final do seu mandato, com o Carlos Amodeu de CEO e o Renato de técnico, porque esse era o Grêmio, o Grêmio que fazia, acontecia, o Renato tomou um pé na bunda mais tarde do que deveria, Carlos Amodeu segue coladinho com o presidente até hoje. Mas tem muita gente dentro do Grêmio que não suporta Carlos Amodeu, e que contesta muito, muito, o trabalho do CEO. Tem outros tantos profissionais que não vão ficar no Grêmio, independente do Alberto Guerra ganhar, ou do Odorico Romã ganhar a eleição. Não sei se o Roger fica, não sei se haverá ou não reformulação na comissão técnica, creio que sim, tenho quase certeza que sim, conselho de gestão muda, mas uma coisa é certa, uma coisa não é achismo, é a informação que foi trazida pelo Cristiano Silva e confirmada pela equipe de reportagem, de que Carlos Amodeu não fica no Grêmio em 2023. Fim da linha pro CEO, que durante muito tempo andou de braços dados com Romildo Bousan Jr. no comando do futebol e da instituição Grêmio como um todo. Gostam do Carlos Amodeu? Acham bom o trabalho do Carlos Amodeu? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, a caixa de comentário está aberta esperando a tua participação. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.